Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Roadcast, o podcast do Autos Giros. O assunto dessa semana é o prêmio que a Kia Sun Motors recebeu da Kia Motors Corporation Global. A concessionária Porto Alegre foi reconhecida pela própria montadora sul-coreana com o prêmio Category Excellence. A premiação destaca o trabalho realizado pelo Grupo Gaúcho durante o ano de 2019. Nós estivemos na entrega realizada em Porto Alegre e conversamos com o diretor Jefferson Fistenau sobre o significado disso para o Grupo Sun Motors. É reconhecimento de trabalho, é saber que a nossa equipe treinou, atendeu bem, se vestiu bem, porque envolve comportamento, envolve identificação da concessionária, principalmente atendimento, treinamento e é extremamente gratificante saber que num ano complicado a gente tem um resultado desse. O prêmio foi entregue pelo presidente da Kia Motors do Brasil, José Luiz Gandini, que nos contou a importância de entregar este prêmio para a Sun Motors. Veja bem, eu já entreguei vários prêmios para a Sun Motors. Entregar mais um prêmio para a Sun Motors é uma satisfação muito grande para mim. Estou muito feliz que isso se repita. Mas esse prêmio é um prêmio novo, é um prêmio que a Kia Motors Corporation inventou agora no ano passado. Concessionário excelência, vamos falar assim. E o Jefferson recebeu baseado na pontuação de todos os concessionários brasileiros. Em vendas, pós-vendas, administração, marketing, digital, toda, com uma administração total da concessionária e ele recebeu o título de concessionário excelência. Então, é uma honra muito grande para mim estar aqui entregando, porque nós somos aí parceiros na marca Kia há 25 anos e amigos há mais do que isso. Então, estou muito honrado de estar aqui, estou muito feliz de estar entregando isso para a Sun Motors do Porto Alegre. Outra novidade apresentada no evento foi o Kim, novo assistente virtual da Sun Motors. A ideia é essa, tá? Hoje o mundo digital nos atropela. Eu sou de uma geração que nasceu no analógico, que ainda tem o analógico no DNA, e a gente sentiu a necessidade de estar mais próximo do nosso cliente, do nosso público, do nosso amigo digital. E essa foi uma forma que a gente encontrou brincando com o Kim, que vai ser o nosso mecânico virtual, que pode esclarecer algumas dúvidas, que anteriormente tu era obrigado a ligar para a concessionária, chamar, e agora pode esclarecer por intermédio do Kim. E teve mais. Também foi anunciada a nova edição da Clínica de Serviços Kia, que traz uma série de vantagens para os clientes da marca. Sempre que tem feriados, que sabe que vai ter utilização de automóvel, a Kia tem esse projeto mundial, que é a Clínica de Serviços, que se trouxe aqui para o Brasil. Foi ofertado para todas as concessionárias, a grande maioria aderiu, que é justamente uma campanha onde tu tem desconto na mão de obra, tu tem produtos com preço mais barato, tu tem um café que fica à disposição o dia inteiro, tu tem presentes para quem usar a oficina e para quem estiver preocupado com a manutenção preventiva. A gente sempre fala isso. Olha, boa parte dos acidentes de trânsito poderiam ser evitados com manutenção preventiva dos automóveis. E é isso que a Kia traz na véspera de um feriado. A Clínica de Serviços da Kia existe no Brasil desde 2010. A ação acontece duas vezes por ano, quando a montadora, através do seu concessionário, convida seus clientes, que estejam dentro ou fora da garantia, para a revisão gratuita de 25 itens. Além disso, eles podem participar dos eventos de test drive da marca e ganhar itens promocionais. A Sun Motors também anunciou a ação Sun Motors te leva para o Rio. Aberta a todos, ela levará o vencedor para passar um final de semana no Rio de Janeiro, a bordo de um Kia Rio. Sun Motors te leva para o Rio. Vem para cá, faz o test drive no Kia Rio, que é o nosso lançamento, que é o carro mais novo da marca Kia. Posta nas redes sociais uma foto do Rio, pode ser da pessoa junto, pós o test drive. E vai ser eleita a melhor frase. Tem que escrever um atributo, uma qualidade do Rio, em três linhas ou mais, no mínimo três linhas. E a melhor frase, e obviamente que vai ser considerado também curtidas, comentários em cima desta frase. E quem vai eleger a melhor frase é o Gustavo Vitorino, que é nosso amigo, cliente da casa. Atributos do Kia Rio, não é do Rio de Janeiro. E aí a Sun Motors te leva para o Rio. Nós vamos te dar passagem aérea para um final de semana, no dia 24 ou dia 26 de abril, sai numa sexta-feira, volta no domingo, passagem aérea, hospedagem, e lá no Rio de Janeiro tu vai estar usando um Kia Rio. Um mais recente lançamento da marca sul-coreana no mercado brasileiro, e que você já pode conferir no nosso canal do YouTube, o Kia Rio também foi destacado pelo presidente da Kia Motors do Brasil, José Luiz Grandinho. Esse carro é um sonho para nós que estivéssemos no país há muito tempo, mas num primeiro momento nós tivemos aqueles 30 pontos adicionais de IPI lá em 2011, que não permitiu. Depois, quando acabou os 30 pontos, acabou aquela fase do Inovar Auto, o dólar disparou, e você sabe que nós compramos o carro lá fora em dólar, transformamos em real aqui, vendemos e concorremos com os carros nacionais. Então é muito difícil. E agora deu certo, porque o carro vem do México, onde ele é fabricado no México, ele não vem da Coreia, e o Brasil tem um acordo de livre comércio com os mexicanos, onde a gente pode trazer sem pagar uns 35% de importação, de imposto de importação. É isso que nos permitiu trazer esse carro nesse momento. Lembrando que o AutoGiros também fará o teste do novo Kia Rio, e trará todas as informações do nosso canal do YouTube. Confere lá, youtube.com barra altos giros. Como eu sempre digo, tem muita coisa legal lá, e sempre muita novidade chegando. Siga também nos acompanhando aqui no Broadcast, e ouça o mundo sobre rodas. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho